1, 2, 3 Jacinto na escola Um mundo Abre de cor Música Música Bonjour à nos amis qui nous suivent depuis la maison. J'espère que vous allez bien. Je me nomme Mme Sawadro Neturo-Ougustine enseignante à l'école de Gawa A, Sèvres de Kaya et avec la classe CPE2 ici présente, nous allons apprendre à répondre à des questions dont les réponses ne sont pas directement écrites dans le texte. La séance proprement dite sera conduite sous forme de travaux dirigés et à travers quatre étapes à savoir la discussion l'information l'entraînement application et l'objectivation. Suivez bien car vous allez apprendre avec nous un chant qui va nous proposer oui les oiseaux 1, 2, 3 ... Assim, eu vou me soar. A hora passada, nós aprendemos a perguntas que a resposta se encontra no texto. Hoje, nós vamos aprender uma outra leção também. Tem texto no tableu. Vamos lá, o texto número 1. Suive bem. Bem, Boimbé prend as medidas de Ina, com 1 m de ruban. À l'aide de um ciseu, ele decouple o tessiz. Sele-se a máquina a coudre, ele coud uma jolie roupa. Quem é Boimbé? Quem é Boimbé? Sim, vamos lá. Quem vai me dizer porquê que isso não consegue responder a essa questão? Rechange entre vocês e dite-me porquê que isso não consegue responder a essa questão. Vem soar. Vocês estão terminando? Então, dique-me porquê que isso não consegue responder a essa questão? Porque a resposta não é escrita no texto. Bem, hoje nós vamos aprender a responder a questões que as respostas não são diretamente escritas no texto. Sendo você, porquê nós devemos aprender a fazer isso? Porquê nós devemos aprender a fazer isso? Você não conhece? Isso vai nos ajudar a um problema. Isso vai nos ajudar a um problema? Eu não tenho ainda perguntado onde isso pode nos ajudar. Mas isso vai nos permitir a fazer o quê? Écoutez, souvent, há questões que a gente nos pergunta e que as respostas não se trouvam no texto. Isso vai nos ajudar a um problema. Isso vai nos ajudar a um problema. Então, você vai nos ajudar a um problema. Isso 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 vai nos ajudar a um problema. Então, é isso vai nos ajudar a um trabalho. A exemplo, o texto é bom e vio? O que é bom e vio? O que é bom e vio? Bom e vio prendo? Bom e vio prendo as medidas. Bom e vio prendo as medidas. Com o quê? Com o quê? Com um metril de bain. E depois, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele faz um chileiro e corta o tici. Ele corta o tici. O que ele faz? O que ele faz? Ele faz o que? Ele corta o tici. 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 Quem é que ele faz tudo isso? Némata? Ele corta o tici. Ele corta o tici. Olha, está o tici o tici no tici no tici no tici? Não não. Agora, vamos encontrar, o que nos permite dizer que B.V. é um tici no tici no tici no tici no tici. Olha, está o tici no tici no tici no tici no tici. E diz-me-me, Então, por que você disse que Boimbé é um tailleur? O que você viu no texto, ele disse que Boimbé é um tailleur? Sim? Prendre as mesmas. Muito bem! Vamos a prendre as mesmas. Sim? O grupo número... Sim? 1 m³. 1 m³. Sim? 1 m³. 1 m³. 2 ml³ du zijn. Toe do cosme? Evet? 2 ml³. E? Bait nh sur wie? E? 1 ml³. thereco đoán… 1 ml³. 1 ml³. 2 ml³. E? 1 ml³. 1 ml posts. 1 ml³. 1 ml³. Sa machine. Sa machine. Três bem. Para ver... ... 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 C'est un tailleur qui prend des mesures, c'est ça non? Oui. C'est un tailleur qui découpe un tissu à l'aide d'un ciseau, c'est ça non? É um tailleur que tem um mètre de ruban. É isso? É um tailleur que tem uma máquina a coudre. É isso? É um tailleur que também coud uma jolie roupa. Então, o bonheur é um tailleur. Olha. O bonheur é. Um. Um. A l'air. Agora, os pequenos motos que vocês veem, e as expressões que vocês vêm de se lembrar, são os indícios. Os indícios. Sim. Os indícios. 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 Os indícios, são o quê? São os indícios. 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 Uma pergunta que não é a resposta que a resposta não está escrito no texto. O que devemos fazer? O que devemos fazer? Alimata, para fazer uma frase, para encontrar a resposta para responder a uma pergunta que não é a resposta não está escrito no texto. A resposta não está escrita no texto. Não está escrita no texto. Vamos buscar os indicos. Est-ce que vocês entendem? Sim. Então, para responder a uma pergunta que não é a resposta não está escrita no texto, tem que buscar os indicos. Para responder a uma pergunta que não é a resposta não está escrita no texto, tem que buscar os indicos. que não é a resposta não está escrita no texto. Para responder a uma pergunta que não é a resposta não está escrita no texto. que não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta não está escrita no texto. Não é a resposta. Então, no texto... Onde é a mada dossiê? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.